As duas, por favor, revisando o estoque. De novo, dona Ellen? De novo, não reclama. Você vai lá atender aquela cliente? Tá fazendo o que? Tudo bem, eu tô indo, tô indo. Tá me olhando por quê? Desculpa, dona Ellen. Desculpa, dona Ellen, fofoqueira. Ô, Ellen, você veio trabalhar de novo. Por que você não tira as duas semanas de licença que te deram pela morte do seu pai? Eu ia ficar fazendo o que em casa, Kika? Dando faxina? Se pelo menos eles me pagassem a indenização que eu mereço, eu podia fazer uma viagem, um cruzeiro. Finalmente eu conheci um homem rico. Mas não, a verdade é que o meu pai morreu, eu continuo aqui trabalhando pra essa gente. É a vida. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Pior que pra alguns tem jeito sim. Sube do foguinho? Ai, Kika, nem me fala desse traxe, tá bom? Mas fique sabendo que esse traxe agora é o teu patrão. O quê? É, ele herdou tudo do doutor Omar. Herdou tudo o quê? De quem, menina? Tá maluca? O doutor Omar deixou tudo pra ele em testamento, Ellen. O dono do Império Luxus agora é ele. O foguinho, o dono da Luxus. Mas essa coisa mais ridícula que eu já ouvi em toda a minha vida. Vai rindo, Ellen. Vai rindo que a hora que ele entrar aqui dando ordem a todo mundo, a tua ficha vai cair. Kika, peraí, fala a verdade. Você tá mesmo acreditando nesse caô? Acorda pra vida, menina. O foguinho tá te enrolando. Olha, aquilo não tem onde cair morto. Nunca vai ter. E isso é tão certo quanto a noite e depois do dia, entendeu? Não foi o foguinho que me contou, não. Foi a Valkyria. A Valkyria? É, Ellen. Tá todo mundo lá em cima arrancando o cabelo com essa história. Eles que jogaram o foguinho e tá fora daqui a pontapé. Agora vão ter que lamber o chão que ele pisa. Inclusive você. Como assim, inclusive eu? Você não deu pontapé na bunda do foguinho a vida toda? Você tinha a chance da tua vida nas mãos e jogou fora. E quem te disse que eu joguei fora? Ah, não. Você não vai ter coragem, não. Você não vai ter cara de... Eu já tive. Vou procurar o foguinho agora mesmo. Mas o trabalho, Ellen. O trabalho, minha. Você esqueceu que eu tô de licença? E olha só, sendo isso verdade ou não, eu continuo sendo tua chefe, hein? Pode começar a trabalhar. E vocês também. Cambada de fofoque. Vocês gostam de uma fofoque, hein? O foguinho não pode cair na dela de novo. Obrigado. Obrigado.